Eu sou anestesista, eu sou gerente de qualidade dos serviços médicos de anestesia e a gente teve que se reinventar nesse momento, né? Nós somos, talvez junto com os emergencistas, os médicos que ficam mais próximos dos intensivistas e com a demanda tão grande por médicos intensivistas, nós fomos deslocados para muitas UTIs e a gente acabou saindo um pouco da nossa zona de conforto e fazendo algumas coisas que nós não estamos tão acostumados. Uma delas é a comunicação de notícias ruins, por isso o mote da gente trazer esse webinar e esse convidado de peso, que é o doutor Daniel. Eu trouxe algumas dúvidas que vão ser tiradas durante a apresentação. O Daniel vai explicar como que vai funcionar, mas a gente teve algumas dúvidas durante a semana, uma delas era se existe técnica para dar uma notícia ruim. Em um momento de tantas dúvidas a respeito da doença, como posso passar segurança necessária à família, sendo que nem eu estou seguro? Isso são dúvidas dos nossos colegas. Não entramos em contato direto com a família, pois as visitas estão proibidas e temos contato apenas por telefone. Como podemos prepará-los para uma notícia ruim ou para mesmo conduzir esse caso? Tenho alguma experiência no assunto, mas no momento, e normalmente uso de toques e abraços para mostrar empatia, que agora são proibidos. Como estar junto à família sem usar desses artifícios? Eu acho que a gente vai conseguir responder isso, o doutor Daniel vai ajudar a gente nessa tratativa. Beleza. Estão me escutando? Estão me escutando? Bom, boa noite a todos, então. Queria agradecer a todos, ao SMA e ao Guilherme, em especial, por essa oportunidade de estar aqui e conversar um pouco sobre esse assunto. E discutir um pouco de uma estratégia sobre comunicar uma notícia. Eu acho que esse assunto, na minha opinião, ele é um assunto importantíssimo para qualquer profissional de saúde e, numa situação de pandemia, eu acho que ele é mais importante ainda. E eu vou fazer uma apresentação breve, combinei aqui com o Guilherme, fazer uma apresentação de, no máximo, 30 minutos, para a gente ter bastante tempo de discutir, responder perguntas e conversar sobre um monte de coisa que é novo para todo mundo, né? Então, falar um pouco de uma estratégia de comunicação e uma notícia. Como balancear franqueza com empatia? Vou apresentar aqui, nesses próximos minutos, essa aula vai estar dividida em três partes. Na primeira parte, quero dar uma visão geral sobre o assunto. Depois, apresentar três fundamentos de comunicação e, depois, aplicar esses fundamentos em uma estratégia específica que pode ser aplicada nas UTIs COVID. Lá, então. Começando com uma visão geral do assunto. Vamos começar pelo começo. Comunicação de má notícia. Afinal de contas, comunicação. Qual é a grande diferença de comunicação para informação? Ter isso claro, já são grandes passos. Basicamente, a diferença é essa. Informação é transmitir. É de um lado só. A comunicação é uma troca. Comunicação vem do latim, comune, de tornar comum. Então, não é só passar a informação. Ela tem que ser recebida e compreendida pelo outro lado. Quando a gente... Só de perceber isso, a gente já começa a mudar um pouco a percepção que a gente tem normalmente quando a gente tem um peso nas costas de ter que falar uma má notícia. E quando a gente tem um peso nas costas de ter que dar uma má notícia, muitas vezes a gente está muito preocupado em o que eu vou falar, o que eu vou falar. Quando a gente tem essa clareza que comunicação é tornar comum, não é só o que a gente vai falar. Também tem que estar percebendo o que o outro está recebendo, o que o outro está entendendo, o que o outro está percebendo. E isso acaba fazendo com que a gente evite alguns erros. Por exemplo, falar muito. Ou falar sem parar. Ou, às vezes, quando a gente está muito ansioso, a gente não para de falar. E a gente atropela as pessoas de informação. E isso é um grande erro. E isso é um erro especialmente importante nessa situação de uma má notícia, porque a gente não funciona dessa maneira. Em dois computadores, você quer melhorar a qualidade da informação? O que você faz, você compra uma banda larga e aumenta a quantidade de dados que você transmite. Em comunicação entre humanos, não funciona assim. Você quer melhorar a qualidade da comunicação? Se você aumentar a quantidade de dados que você transmite, você pode aumentar a quantidade de desentendimentos que você transmite. Porque, diferente dos computadores, a gente faz uma coisa que o computador nenhum faz. A gente interpreta a informação. Então, o computador não interpreta. O computador tem um algoritmo fechado e um bit, ele vai avaliar só o bit. A gente não. Essa informação aqui, esse quadro do Van Gogh, ele tem um número fechado de informações, de bits. Mas na cabeça de cada um que está assistindo essa aula, a interpretação desses bits de informação acontece de uma maneira. E é por conta dessas múltiplas interpretações que não adianta você simplesmente aumentar a quantidade de informação. Como cada um interpreta de uma maneira, o ruído pode ficando cada vez maior, os desentendimentos podem ficando cada vez maiores. Então, perceber como o outro interpreta é uma grande questão de comunicação humana. Mas um outro fundamento do negócio, uma outra introdução importante do negócio é entender realmente o que é uma má notícia. E conseguir entender que a má notícia não necessariamente é um conteúdo. A má notícia é um conteúdo, por exemplo, o paciente morreu, o paciente foi entubado, o paciente está grave. Isto não necessariamente é uma má notícia. Vamos pegar o mais extremo. O paciente morreu. É um conteúdo. A má notícia, por definição, é a quebra de uma expectativa. Se esse conteúdo quebra a expectativa, então a gente tem uma má notícia em mãos. Se a família está esperando que o paciente saia bem, se a família tem um monte de planos para aquela pessoa, e a gente fala que aquela pessoa morreu, você tem uma bomba na mão. Agora, se a família está percebendo que aquele paciente estava sofrendo muito, aquela doença transformou a vida dele num inferno, era muito sofrimento, e aí você fala que ele morreu, lógico, a pessoa não vai ficar feliz, não tem como ficar feliz com um negócio desses, mas é frequente as pessoas sentirem um alívio. Ou seja, o conteúdo, o mesmo conteúdo, o paciente morreu, ele pode ser percebido com um alívio ou como uma tragédia, dependendo da expectativa que as pessoas têm. Se a gente entender essas duas coisas, a gente muda o nosso foco. A gente muda o foco do nosso ombro, do nosso umbigo, quando a gente está normalmente preocupado em dar uma má notícia, para o foco é o outro, é quem recebe. Mas por que estudar esse negócio, afinal de contas? E esse é um conceito importantíssimo. Estudar comunicação de má notícia não é para aprender a transformar uma má notícia numa boa notícia. Não é para aprender a adorar pílula, ou querer que as pessoas saiam felizes dali. Se é realmente uma má notícia, as pessoas vão ficar tristes. Não tenhamos nós mesmos uma expectativa irreal. Não adianta, às vezes, a gente ficar querendo cobrir com um pano quente, falar olha, não, mas ele morreu, mas vai ficar tudo... Não, não faça isso. Se é uma má notícia, as pessoas vão ficar tristes. Então, por que estudar isso? Porque não é só ficar triste. Existem várias má notícias que elas podem... O conteúdo, a quebra da expectativa, podem ser muito ruins, mas a forma pode ser pior ainda. E aí a gente acaba causando mais dor. A gente acaba causando mais sofrimento, além daquele sofrimento do fato em si. Por outro lado, quando a gente consegue fazer a comunicação de uma maneira com empatia e com franqueza, isso pode ajudar as pessoas que recebem aquela má notícia que é ruim, que é triste, que causa dor, mas a gente consegue, às vezes, ajudar aquelas pessoas a transformarem aquele sofrimento em algo que seja construtivo e digno. Não só as pessoas que recebem, mas a gente mesmo. Afinal de contas, comunicação é tornar comum. E quando a gente consegue fazer, mesmo uma má notícia de maneira empática e franca, a gente faz a nossa profissão. A nossa profissão não é só de boas notícias. A nossa profissão tem mais notícias. E isso faz parte da nossa missão. Isso faz parte do nosso objetivo de cumprir com dignidade a nossa profissão. E mais ainda, isso pode ser ensinado e pode ser aprendido. Um exemplo muito claro disso, é um trabalho que já é um clássico, publicado no New England, há alguns anos atrás, é um estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, feito em 27 UTIs na França, em que eles randomizaram uma estratégia de comunicação. Não vou entrar em detalhes aqui agora, mas só para dar o panorama geral, o que eles viram é uma estratégia de comunicação empática, com familiares de pacientes que estavam morrendo na UTI, usando uma estratégia que a gente vai discutir muito sobre ela daqui a pouco, mas fundamentalmente ouvindo mais do que falando, eles percebiam que no grupo intervenção, as famílias tinham mais oportunidade de falar do que no grupo controle, e assim as pessoas escutavam, os profissionais escutavam mais, mas mais do que isso, eles viram que, afinal, 90 dias depois do óbito daqueles pacientes, essas famílias tinham menos síndrome de césped pós-trauma, menos sintomas de ansiedade e depressão, menos necessidade de usar drogas psiquiátricas, e o que mudou, mudou o modo como nós conversamos com essas pessoas, um modo mais empático e um modo mais franco. Com isso em mente, então, essa é a visão geral. Vamos, vamos então, ver como fazer. E eu queria apresentar aqui, três fundamentos sobre isso. Quando eu falo de fundamento, eu acho que um bom exemplo é futebol. No futebol, você tem vários fundamentos. Um fundamento é aprender a dominar a bola, o outro fundamento é aprender a fazer um toque, um outro fundamento é aprender a chutar para o gol. São três fundamentos no futebol. O jogador de futebol, ele fica treinando um fundamento. Chute para o gol, chute para o gol, domina, domina e passa, domina e passa. Isso são fundamentos. Quando você pode usar esses fundamentos de trocentas maneiras diferentes, você pode aplicá-los em diversas estratégias, em diversos, um atacante aplica de um jeito, um defensor aplica de outro, mas são fundamentos. O que eu quero apresentar aqui são fundamentos da comunicação empática. E aí a gente depois vai aplicar eles numa estratégia. Então, eu queria apresentar três que eu considero os fundamentais. Primeiro fundamento é aprender a compreender as preocupações e expectativas do paciente familiar. É muito comum, especialmente quando a gente está, quando a gente é o portador das más notícias, a gente está tão ansioso com o conteúdo que a gente está aportando, que a gente atropela as pessoas. Mas como a gente já viu que a má notícia é a quebra da expectativa, se a gente não consegue entender a expectativa, a gente não consegue abordar direito essa comunicação. Então, ficar sempre atento para perceber o que está preocupando o outro. Qual é a expectativa do outro? e evitar ficar falando sem parar. Evitar inundar as pessoas de informação. E muitas vezes isso a gente faz por falta de tempo, por ansiedade. Tem alguns estudos, esse aqui já é um clássico também, que é o tempo médio de interrupção de um médico para o paciente é de 23 segundos. As pessoas começam a falar, a gente já começa a cortar. E quando a gente aprende que a gente pode realmente escutar as pessoas. E escutar é um baita de um fundamento. Escutar pode ser treinado. Porque uma coisa é a gente escutar só balançando a cabeça, falando o que está escutando, e já pensando um monte de coisa aqui, o que eu vou falar, como é que eu vou responder, o que eu tenho. Outra coisa é conseguir deixar os nossos julgamentos, os nossos pensamentos em suspenso e realmente conseguir ver aquilo que o outro está escutar, aquilo que o outro está colocando. Mesmo que a gente discorde, mesmo que a gente pense diferente. E estar aberto para o outro e conseguir entender realmente, se importar realmente com a preocupação do outro é a base de uma escutativa. Isso é muito difícil. Isso é fácil quando é uma coisa que te interessa. O difícil é quando é algo que você não concorda em uma pessoa que você não vai muito com a cara e num dia que você está super cansado ou ansioso. Mas é aí que o fundamento vai fazer a diferença. O difícil é dominar a bola que vem toda torta, mas é só quando o jogador de futebol aprende a dominar a bola em todas as situações, é só quando a gente consegue escutar em todas as situações que a gente vai estar realmente desenvolvendo essa técnica de comunicação. E aí um clássico, um clássico da comunicação. As pessoas, eu ensino isso para profissionais de cuidado paliativo há mais de uma década. E aí um clássico que tem, as pessoas começam a entender que é importante entender o outro, ver o que está preocupando o outro e aí vão lá conversar com a filha do paciente. A filha do paciente é uma mulher que está internada na UTI, o paciente na UTI. Uma mulher de 122 anos com uma demência avançada, com um câncer de pâncreas metastático, uma disfunção de múltiplos órgãos internada na UTI há 20 dias e aí a gente vai conversar com a filha dela. A filha de uma mulher de 122 anos deve ter uns 100 anos, né? Mas enfim, a gente vai conversar com a filha dela. E aí um caso gravíssimo, evidentemente, uma pessoa que está em fim de vida e aí você vai conversar com a filha tentando perceber o que preocupa ela, tentando perceber qual a expectativa dela e aí a filha solta aquela clássica. Doutor, eu sei que mamãe vai ficar curada. Vocês já viram uma situação assim? E as pessoas ficam, sério? É sério isso? Ela realmente tem essa expectativa e aí o que acontece com muita frequência é que é como se dá pau no Windows. Os profissionais olham isso e falam não estou acreditando. E é que ela faz começa tudo de novo. Começa a falar tudo de novo. Começa a falar dona fulana olha, tem que explicar para a senhora que a sua mãe infelizmente está muito grave. Está gravíssima, está gravissíssima. tem 122 anos, demência, câncer, disfunção de múltiplos órgãos, coronavírus, está morrendo. Quando a pessoa faz isto que eu acabei de falar, ela acabou de cair numa armadilha. Ela acabou de cair numa armadilha que tem gente que cai nessa armadilha a vida inteira e nem percebe que isso é uma armadilha. É uma armadilha de comunicação. E qual é a armadilha aqui? Armadilha é a pessoa errou o segundo fundamento. O segundo fundamento é aprender a se conectar, sendo empático e validando emoções. Isso também é um exercício. Isso também é um fundamento que a gente pode desenvolver. Dois, o que a gente pode aprender a desenvolver é dominar a bola e fazer um toque é que pode aprender a desenvolver a prender a preocupação do outro e se conectar com o outro. Como? Aprendendo fundamentalmente a lidar com as emoções. É ligar o nosso radar para as emoções dos outros. Dos outros e nossas. e isso requer da gente empatia e requer da gente uma técnica de aprender validar as emoções. Empatia é uma palavra que ela está virou virou palavra de comercial de margarina hoje. Tudo o que é empatia é aquela nossa capacidade de se identificar com o outro de sentir o que o outro sente de querer o que o outro quer de aprender como o outro apreende. Eu, por muito tempo eu achava que empatia era uma coisa reservada para seres humanos elevados tipo Gandhi Mandela e aí um dia eu me deparei com esse estudo aqui. É um estudo da Science estudando empatia em ratos. É, ratos, ratinho de laboratório. O que eles faziam? Eles botavam um ratinho preso numa jaula uma jaula bem apertada bem desconfortável que ele ficava lá com dor soltando gemidos de desconforto. Essa jaula ela tinha um mecanismo de abertura e ele só abria por fora e aí eles soltavam um segundo rato e eles viam o que esse segundo rato fazia. Esse segundo rato ia lá ficava fuçando fuçando até que ele aprendia como abria a jaula e soltava o primeiro rato. E aí você fala bom, não necessariamente isso aí é empatia né mas às vezes o rato só fez isso porque não tinha nada melhor para ele fazer nessa jaula aí. É, mas para o cara publicar na Science ele tinha que ter pensado nessa hipótese tanto que essa era a primeira fase do experimento na segunda fase ele pegava outros ratos e colocava numa jaula um ratinho preso numa outra jaula chocolate e aí soltava o segundo rato e via o que que ele fazia. E o que que eles faziam? Esse rato de alguma maneira percebia que esse rato estava desconfortável obviamente ele percebia o chocolate porque ele cheira muito bem mas o que que ele fazia? Ele ia lá e ficava fuçando na jaula que tinha o rato preso até aprender a soltar esse rato e aí quando ele aprendia a soltar ele já aprendia o mecanismo de abertura ele ia lá e abria a segunda jaula e eles dividiam o chocolate olha que bonitinho deve ter alguém aí pensando e falando assim ai mas se fosse um ser humano um ser humano não faria isso o ser humano ia lá ia pegar o chocolate e ficar comendo na frente do outro mas é aí que é o ponto o ponto é que empatia não é uma coisa que até seres humanos elevados tem ratos conseguem perceber o desconforto do outro cães conseguem macacos conseguem seres humanos seres vivos sociais quase todos conseguem por quê? porque empatia tem um mecanismo é um mecanismo de sobrevivência das espécies tem uma base neural comum inclusive a base neural da empatia ela depende de algumas regiões como ínsula e região anterior do giro do síngulo que são comuns para grande parte dos mamíferos e o que acaba acontecendo é que mamíferos sociais quando um mamífero consegue perceber o sofrimento ou a dor do outro e consegue agir em relação a isso consegue perceber a emoção do outro ele consegue se comunicar com o outro e essa comunicação a base de emoções ela é muito intuitiva ela é muito instintiva e ela ajuda na seleção natural um experimento mental mega simplificado imagine um grupo uma espécie de ratos que tem lá uma mutação e que não tem mecanismo de perceber empatia naquele nosso naquele nosso exemplo aqui a chance dessa espécie de um dos indivíduos ter morrido e só um sobrevivido era maior se por acaso essa uma outra espécie que consegue sim perceber o sofrimento as emoções do outro ele consegue se comunicar através dessas emoções ele tem uma chance de sobrevivência maior e isso pode ser muito bom por exemplo para zebras quando ela percebe que tem uma zebra que está com medo ela já fica mais preparada para fugir pode ser bom para lobos que consegue sincronizar um ataque coordenado isso quem percebeu isso foi o Darwin lá atrás que as espécies elas têm emoções e se comunicam através de emoções e isso é muito incentivo isso é muito primitivo empatia não é que até seres humanos elevados tem empatia até seres humanos tem a gente veio de fábrica com isso está aí está dentro de todo mundo a diferença da gente para o rato é que diferente do rato a gente tem linguagem e como a gente tem linguagem através da linguagem a gente deixa o mundo muito mais complexo e a gente acaba regulando a nossa empatia com todas as nossas experiências e a linguagem está envolvida no meio e aí acaba acontecendo um fenômeno como por exemplo esse estudo mostra que médicos tem a capacidade muitas vezes de ser menos empático nesse estudo aqui o que eles perceberam eles fizeram um estudo que eles pegavam um vídeo de alguém colhendo uma gasometria arterial e sabe aquela gasometria que você colhe e não acha artéria isso dói para burro e aí eles ficavam filmando o paciente e o profissional tentando colher a gás e o paciente lá com dor aí eles pediam para o grupo controle pessoas leigas falarem tentarem adivinhar o quanto que estava doendo na pessoa que estava sendo colhida a gasometria e eles pediam para médicos tentarem adivinhar o quanto que estava doendo e o que acontecia é que os médicos percebiam menos a dor muitas vezes isso por às vezes por própria defesa e mais ainda quando a gente está em burnout isso também é comprometido quando a gente está muitíssimo esgotado quando a gente vai desenvolvendo um monte de defesa para não entrar em contato com a dor do outro a gente bloqueia essa percepção das emoções do outro isso pode ser mais agravado ainda com o modo como a gente identifica o outro esse cara é professor de economia da Harvard e de Oxford ele ganhou o prêmio Nobel ele tem um livro que é maravilhoso chamado Identidade e Violência basicamente a ideia que ele desenvolve é que o modo como nós identificamos os outros aumentam ou diminuem a nossa capacidade empática e aumentam ou diminuem a nossa chance de cometer um ato violento em relação ao outro quando a gente identifica o outro com uma só identidade a gente diminui muito a nossa chance de empatizar porque todos nós temos múltiplas identidades eu fui apresentado aqui para vocês como médico mas não sou só médico eu sou pai de dois moleques eu sou são paulino eu gosto de pizza eu tenho múltiplas identidades como todo mundo aqui quando a gente deixa uma identidade só a chance de a gente empatizar é menor quando a gente chama um paciente por o câncer de pâncreas do leito 2 é impossível empatizar com o câncer de pâncreas a gente vai diminuindo a nossa capacidade empática pelo modo como nós identificamos as pessoas mas quando a gente lembra que o câncer de pâncreas está em uma pessoa e essa pessoa ele tem dois filhos ele torce pro corinthians ou torce pro sei lá o que ele gosta a gente vai aumentando as identidades a gente vai entendendo aquela pessoa como uma pessoa a gente aumenta a nossa chance de empatizar e as duas emoções principais que profissionais de saúde precisam aprender a empatizar durante uma má notícia é o medo e a esperança essas duas emoções elas permeiam a comunicação de má notícia ou permeiam a comunicação de saúde em geral e muitas vezes a gente simplesmente ignora elas pra gente conseguir empatizar com o medo e com a esperança ajuda muito a gente aprender que elas andam juntas e que elas fazem parte do luto o luto é toda perda significativa que nós podemos ter e quando a gente tem uma perda significativa não precisa ser necessariamente uma morte pode ser por exemplo a perda de um plano pode ser a perda de um de um relacionamento pode ser a perda de um objeto pode ser uma perda significativa quando a gente tem uma perda significativa a gente em luta e quando a gente em luta a gente começa a oscilar entre um polo que é voltado pra dor da perda que é o medo e um polo que é voltado pro restabelecimento que é a esperança isso é saudável e a gente fica fazendo isso o tempo todo numa mesma conversa um paciente pode falar que ele tem medo de morrer ele tem esperança de ficar curado e se a gente não entender que essas duas coisas coexistem e tá tudo bem isso é saudável a gente vai ser muito difícil conseguir empatizar mas mais ainda quando a gente percebe que essas duas sentimentos duas emoções coexistem e a gente procura ativamente se conectar com as pessoas a gente consegue enxergar essas emoções nessas frases aquele exemplo que eu tava dando caricato da filha da paciente de 122 anos com demência câncer de inscrição internada na UTI e a filha fala doutora eu sei que uma mãe vai ficar curada quando a gente tenta se conectar com essa pessoa a gente percebe que tem uma emoção aqui e qual é a emoção que tá aqui? Esperança isso aqui é uma expressão de esperança e quando a gente consegue conectar com essa esperança validando mostrando que a gente se importa mostrando que a gente percebeu isso que é validar uma emoção é por exemplo falando olha é tudo o que eu queria é eu acho que deve estar sendo difícil pra vocês passarem por tudo isso né tô vendo que ela realmente é muito forte quando a gente mostra que a gente percebeu a esperança que tá ali o que acaba acontecendo é que naturalmente essa pessoa oscila ela vai pro outro polo as pessoas não tão olhando pro medo não é porque elas não querem porque elas não conseguem e o jeito quando a gente se conecta com essa pessoa nessa esperança não é que a gente dá falsa esperança a gente dá segurança pras pessoas encararem seus próprios medos experimente fazer isso da próxima vez quando a filha desse paciente caricato virar e falar doutor tenho certeza que mamãe vai ficar bem experimente se conectar é tudo que eu queria não é tudo que vai acontecer não é dar uma falsa esperança é mostrar o que você também queria se por acaso essa paciente aqui ela de repente putz acontecesse dela arrancar o tubo e falar assim vamos fazer físio você ficaria possesso com essa paciente se acontecesse um milagre você ficaria feliz se você ficaria feliz com um milagre você é capaz de conectar com a esperança do milagre veja milagre por definição é impossível se o impossível acontecesse você ficaria feliz eu ficaria eu nunca vi eu sou muito cético mas se isto aqui acontecesse e essa paciente arrancasse o tubo eu ia fazer físio eu ia ficar muito feliz e eu ia comemorar com essa filha agora não significa que eu acredito que isso vai acontecer mas significa que eu posso me conectar com aquele com aquela esperança do impossível e se eu consigo me conectar com aquela esperança do impossível o que acontece é que essas pessoas conseguem elaborar o seu luto ela não precisa se defender de mim ela pode encontrar conosco profissionais de saúde um ponto de segurança pra ela ir olhar os medos dela e é natural é só você falar você conectar com as pessoas e falar olha é tudo que eu queria também experimenta fazer isso e ficar em silêncio o que você vai ver é que depois daquele silêncio a filha vai começar a chorar vai falar é doutor mas tá difícil o que aconteceu ela oscilou ela foi pro lado da perda pra dor o que você faz você conecta de novo você fala é tá difícil mesmo a gente tá fazendo tudo o que a gente pode e aí as pessoas vão elaborando o luto elas vão lidando com a dor e lidando com a esperança e a gente não precisa nem fazer muita coisa você precisa simplesmente conectar com as pessoas isso é o segundo fundamento isso também pode ser aprendido isso também pode ser treinado isso também pode ser estudado e isso é um fundamento da comunicação empática conseguir conectar com essas pessoas é e o terceiro e último fundamento que eu queria apresentar aqui é é a nossa capacidade de aprender transmitir uma informação de maneira clara e empática o que que é isso depois que a gente conseguiu compreender a pessoa depois que a gente conseguiu conectar com as emoções daquela pessoa a gente precisa falar algumas coisas e a gente precisa falar as coisas de maneira clara e empática como? primeiro de tudo informação para paciente familiar é informação para ser entendido não é para dar aula de medicina e dar aquela aula brilhante de choque séptico de hipoxemia refratária em coronavírus e dar uma aula maravilhosa sobre estratégia de pronar ou de recrutar um paciente e ninguém entender o que você está falando você está conversando com o paciente ou familiar você quer que ele te entenda o que eu mais faço com meus pacientes meus familiares eu falo exatamente desse jeito eu falo assim olha meu professor meu professor de medicina ele ficaria bravo comigo mas eu vou falar em português aqui com vocês em português é o coração está fraco o rim parou e aí vem sempre aquela os dois doutor os dois rins pararam ou está respirando com máquina e aí depois você faz a tradução de volta então o rim parou em medicina a gente chama isso de cc renal e quando o rim para a gente coloca a pessoa numa máquina para substituir o rim que chama diálise isso é português essas pessoas entendem mais ainda é falar de maneira clara e falar uma informação importante de cada vez é aprender a quebrar um quadro clínico que tem um monte de questões que a gente discute sei lá numa visita e aí na visita as pessoas discutem a secreção apropriada de ADH a estratégia de anticoagulação a estratégia de diálise se vai se fazer emolenta sledge se vai usar nordobuta vaso tem um monte de coisa importante que a gente discute na visita e praticamente nenhuma dessas são importantes para falar para a família as coisas importantes para falar para a família são as coisas grandes para a pessoa conseguir construir um pensamento macro e é uma informação de cada vez e dando as informações para as pessoas irem construindo o raciocínio então por exemplo uma informação importante ele está com coronavírus isso é uma informação isso é uma bomba se a gente continua falando e a gente fala ele está com coronavírus e não está conseguindo respirar sozinho então está respirando com o aparelho e o rim parou e está usando está fazendo diálise agora porque o rim está parado são três informações bombásticas se a pessoa não sabia que ele estava com coronavírus ela ficou parada na primeira ela não escutou nem a segunda nem a terceira a gente virou a professora do Snoop lembra o Snoop no filme no desenho que a professora do Charlie Brown ficava falando lá blá 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 a gente fala assim ele está com coronavírus e a pessoa não sabia que ele estava com coronavírus ela ficou chocada com aquilo todo o resto que você falou depois virou professora do Snoop é só uma coisinha meio vaga lá de trás blá 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 insuficiência respiratória blá 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 diálise ela não escutou é uma informação importante de cada vez e mais ainda não é só falar de maneira clara é falar de maneira clara e empática o que é isso? é prestar atenção em como a pessoa está recebendo informação a gente vai ver depois que por telefone é muito mais difícil agora se você estiver com a pessoa na sua frente você presta atenção como ela recebeu aquela informação então se eu falei uma coisa e a pessoa ficou com uma cara assim de assustado eu tenho que reagir a essa emoção a grande estratégia para isso é a estratégia pergunta fala pergunta esse é o terceiro grande fundamento pergunta fala pergunta é o seguinte dona fulana posso falar para a senhora como eu estou enxergando o quadro dele pode doutor o quadro dele infelizmente está pior porque agora ele está precisando da diálise porque hoje parou a senhora estava sabendo disso não doutor não estava sabendo que ele estava precisando de realizar e aí o que você faz aí você volta para cá aí você tenta entender de novo a preocupação dessa pessoa empatiza de novo e vai falando e reagindo ao que ela fala esses são três fundamentos são três fundamentos diferentes mas sem os três não dá para jogar bola sem os três não dá para fazer uma comunicação empática eles são diferentes mas eles são complementares e desenvolver com profundidade cada um deles nos faz ter muito mais elementos para fazer conversas difíceis para a gente encerrar e abrir para perguntas e discussões eu queria colocar tudo isso aqui aplicado no cenário UTI-Covid queria esse aqui é uma estratégia de comunicação de má notícia é a mais famosa é uma das mais antigas uma das primeiras a serem publicadas publicado lá na década de 80 e é uma estratégia não é a única não é uma lei é uma estratégia mas ela ajuda a organizar o pensamento chama spikes e em inglês cada letrinha aqui é um é um passo vamos passar rapidamente por ela o que é o primeiro é o sétimo é a preparação então eu tô lá não tem Covid que tá com visita proibida e eu vou ter que conversar com o familiar do paciente que eu vou conversar ou fora da UTI ou às vezes até por telefone ou por videoconferência é o que eu faço antes de começar a conversa eu tenho que me preparar checa o prontuário relembra algumas coisas relembra detalhes importantes sei lá algumas coisas que aconteceram de ontem pra hoje coisa boba mas às vezes é um ainda mais quando a gente tá sobrecarregado de trabalho nome do paciente as doenças principais é o que que as outras equipes estão preparando isso é preparação também faz parte da preparação se preparar com a pessoa que você vai conversar então é o se a gente pode receber as pessoas num lugar que seja então um lugar que seja minimamente reservado como ultimamente com nessa pandemia a gente não tá conseguindo receber as pessoas então se é por telefone que é na minha opinião a mais difícil de todas você pergunta a senhora pode falar agora porque às vezes a pessoa tá dirigindo às vezes a pessoa tá sozinha e ela queria estar junto com sei lá com alguém a senhora pode falar agora posso doutor preparação como uma notícia é a quebra da expectativa é importante a gente saber o que que a pessoa já tava esperando o que a pessoa tá sabendo um clássico um erro clássico é a pessoa começa a contar o caso todo lá do começo de novo falar pela milésima vez pra família de novo o que aconteceu pela milésima vez e a família já sabia ela tava querendo saber só o que aconteceu de ontem pra hoje ou então o inverso a pessoa conta só o que aconteceu de ontem pra hoje e a família não sabia nem dos diagnósticos do paciente então se a gente entende que a família já tá sabendo o que ela tá esperando a gente consegue fazer uma comunicação mais eficaz mas aí vem uma armadilha a armadilha é a seguinte é o a gente fica tentando saber o que a família tá sabendo e a família fica tentando saber o que a gente tá sabendo e ninguém fala é uma é uma angústia brutal pra todos os lados é porque pra gente checar o que a família tá sabendo você tem que perguntar pergunta pra ela olha dona fulana queria saber o que a senhora tá sabendo da situação dele queria saber o que já foi conversado da situação dele mas se a família tá desesperada achando que você ligou porque o paciente morreu isso é super comum porque na hora que o médico liga ainda mais no hospital público na hora que o médico liga ou que se liga no hospital público é pra falar que o paciente morreu e aí a família tá desesperada achando que vão dar notícia de óbito e aí tem o médico falando mas o que a senhora tá sabendo e a família mas ele tá vivo sim se a gente não aborda rapidamente o título o motivo da conversa a gente não consegue checar a percepção dos outros como que faz isso você começa com o título da conversa e o título da conversa você dá uma informação muito importante mas muito simples por exemplo ó dona Maria tô ligando o seu fulano tá vivo tá ele tá aqui com a gente eu tô cuidando dele e aí eu queria saber o que a senhora tá sabendo pra poder explicar melhor a situação dele você já falou que ele tá vivo ele tá vivo ou então ó meu fulano ele tá melhor ou ele tá grave você fala alguma coisa não fala muito mas você dá a informação suficiente pra pessoa conseguir te escutar depois muitas vezes de novo especialmente o hospital público pelo menos falar que ele tá vivo ó ele tá vivo tô cuidando dele e aí eu quero te explicar o que tá acontecendo então por favor a senhora podia me explicar o que a senhora tá sabendo pra eu poder te explicar melhor e aí a pessoa vai falar ai doutor tô sabendo tô sabendo que ele tava com coronavírus tô sabendo que ele tava entubado tô sabendo que ele começou a realizante ontem e aí você sabe que se a pessoa quer te falar tudo isso você vai começar de um lugar ou então a pessoa vai te falar não doutor não tô sabendo de nada faz três dias que eu não converso com um médico você vai ter que começar do zero faz toda a diferença e aí você começa com um convite depois você entendeu um pouco a percepção a expectativa do outro você fala assim posso falar pedir permissão pra falar faz toda a diferença da sensação de controle além de ser uma forma muito mais educada e aí a pessoa vai falar pode doutor e aí você fala estratégia pergunta fala pergunta uma informação importante de cada vez fala fala de forma fácil e checa percebe como a pessoa tá reagindo ó o senhor não tava um exemplo então opa aconteceu com a minha tela não desculpa minha tela deu um pau aqui é um exemplo então ó doutor fulano seu fulano tá vivo eu tô ligando pra gente conversar melhor sobre ele pra eu conseguir te explicar eu quero saber o que a senhora tá sabendo ah doutor eu não tô sabendo de nada nunca conversei com nenhum médico desde que ele tornou a UTI hum tá bom posso falar então pode bom a senhora tá sabendo que ele tem um coronavírus tá sabendo tô tô sabendo doutor coronavírus eu sabia você volta pra cá então por conta do coronavírus é a respiração dele ficou muito ruim e aí ele tá respirando com a ajuda de aparelho até aqui tudo bem pergunta respirando com a ajuda de aparelhos como assim com aparelhos ele não tá respirando bem o que que é isso aqui é uma emoção o que que você faz você valida você conecta quando a pessoa fala assim como assim tá respirando tá respirando com a ajuda de aparelhos o que que essa pessoa tem de emoção um desespero um medo uma angústia o que que você faz você valida deve ser difícil escutar isso né dona Maria você conecta mostra que você percebeu que tá doendo e a pessoa é é é é muito difícil eu tô com medo e o que você faz você conecta é eu entendo que a senhora tá com medo e a gente tá cuidando bem dele você fala fala sobre aquilo fala sobre o medo é e por isso que eu tô te ligando porque a gente tá cuidando bem dele a gente tá fazendo tudo que dá pra fazer a gente tá fazendo o melhor que a gente pode fazer mas eu preciso te falar uma outra coisa posso posso falar pode doutor é então eu queria te falar que a situação dele tá estabilizando ou então a situação dele infelizmente tá piorando apesar disso tudo você vai falando e validando as emoções fala e conecta fala e conecta e se a pessoa começar a chorar o que você faz dá espaço pra pessoa viver aquela emoção não tem nada de errado com aquilo faz parte pacientes morrem e quando um paciente morre as pessoas têm todo o direito de ficarem tristes as pessoas têm todo o direito de chorar isso não é culpa do profissional isso é uma emoção humana e a gente simplesmente pode deixar ela acontecer deixa o paciente o familiar chorar não tem nada de errado tem um estudo maluco que contou o tempo disso os pacientes choram no máximo em geral três minutos segura a onda deixa a pessoa expressar a sua emoção o que você faz nessa hora fica com ela fica em silêncio conectado junto com ela e aí é uma hora que a pessoa parar de chorar ela vai começar a enxugar a lágrima e falar mas doutor mas e agora aí você continua mostra que você se importa mostra que você percebeu e ao final resume reforçando sempre o não abandono reforçando o seu compromisso fazer o melhor para aquele paciente independente do desfecho e com isso o que a gente vai acabar fazendo não é necessariamente que a notícia vai ser boa se a notícia é ruim ela vai ser ruim mesmo desculpa vai ser triste mas com isso a gente consegue conectar com as pessoas e ajudar as pessoas a lidarem com aquilo de alguma maneira sendo franco e tem o nosso dever até como profissional isso é um exemplo de comunicação que pode ser desenvolvido passei rapidamente aqui uma estratégia de comunicação mas tem um monte que podem ser estudados desde aprender cada vez mais escutar mais a fazer feedback a lidar com essas emoções tem muita coisa que pode ser treinada sobre isso comunicar uma notícia é um capítulo mas comunicar prognóstico comunicar discutir o objetivo de cuidado fazer uma reunião com a família fazer conversa sobre espiritualidade intermediar conflitos são todas estratégias que podem ser treinadas aqui é uma introdução na minha opinião o modo mais potente de aprender comunicação é assim isso aqui é um roleplay onde você tem uma atriz ou um ator e aí o profissional vai lá e treina e faz aí a gente para aí discute e fala como é que foi o que você achou de bom o que você achou de ruim as pessoas vão desenvolvendo essa técnica e aí a gente vai conseguindo cada vez fazer melhor isso aqui é um panorama geral eu espero que eu tenha conseguido dar esse panorama geral esclarecer algumas dúvidas e aí então eu queria agradecer a atenção de vocês e abrir para perguntas Obrigado Daniel foi sensacional mais uma vez eu já acompanhei algumas aulas suas e mais uma vez a gente aprende cada vez mais cada vez que a gente a gente vê e revê a gente aprende mais alguma coisa a gente tem algumas perguntas aqui que a gente começou lá pela foi aqui a Aurélia ela perguntou se a comunicação do quadro do paciente ela pode ser dada por um enfermeiro no CTI eu vou até mudar um pouco a pergunta e passar e abrir um pouco ela assim qual que é a função da equipe multi nessa comunicação com a família como que funciona na UTI porque normalmente quem vai conversar com a família é o médico mas existe existe todo todo mundo fazendo parte disso claro aí tem uma aí tem várias coisas que dá pra dá pra gente pensar nisso o papel da equipe múltipla o papel da equipe múltipla tem múltiplos papéis uma coisa que é importante vamos começar um pouco do mais fácil pro mais difícil o mais difícil na minha opinião é o que muitas vezes a gente tá fazendo hoje que é fazer uma conversa por telefone de um paciente internado na UTI por covid cara isso é é o difícil do difícil é assim um pouco menos difícil do que isso é você conversar com os familiares presencialmente na UTI aquele estudo que eu mostrei lá no comecinho da aula naquele estudo do New England uma das grandes estratégias que eles fizeram era não ir o médico sozinho falar ia sempre o médico e o enfermeiro por quê? porque o médico sabe um pedaço do quebra-cabeça o enfermeiro sabe outro o psicólogo sabe outro a enfermagem sabe outro o físico sabe outro e quando a gente vai conversar sobre sofrimento por exemplo o conhecimento do enfermeiro muitas vezes é maior do que o conhecimento do médico sobre o que é sofrimento para aquele paciente porque na hora do banho é que aparece nas horas que tá sem médico e o paciente tá sozinho lá que ele desarma e ele fala sobre os seus medos então a equipe multi tem um papel importantíssimo porque tem peças desse quebra-cabeça que tá na equipe multi essa é uma coisa tem uma outra questão que aí aí é uma questão até de responsabilidade profissional que pra falar sobre diagnóstico prognóstico e conduta quem tem que falar por regulamentação profissional é o médico agora muitas vezes é é importante quando porque isso eu fiz muito é lá no Círio nossa equipe de paliativo tem uma enfermeira que eu acho que é é uma das pessoas centrais da equipe que é a Valéria inúmeras vezes eu ia conversar com pacientes ia junto com a Valéria e o que acabava acontecendo é que às vezes é eu falava um negócio e o fato de ter a Valéria junto comigo era muito mais fácil fazer o acolhimento é é muito difícil você jogar em todas as posições quando você está jogando em equipe multi você consegue jogar em time então o equipe tem um monte de papel uma coisa que eu acho que não é legal infelizmente às vezes é uma rotina é um é uma dinâmica meio perturbadora que primeiro passa o médico e fala meu tipo parece aqueles bombardeios B-52 da segunda guerra o cara passa lá e brrrr arrasa tudo e aí vem a psicóloga coitada atrás tentando fazer rescaldo de tudo é péssima dinâmica o é muito assim a ideia não é destruir a ideia é ser franco e empático se você conseguir fazer isso junto com a psicóloga você não precisa é muito mais fácil às vezes trabalhar junto e também quem o pessoal que trabalhar comigo sabe bem disso a Daniela a psicóloga que a gente trabalha junto às vezes eu estava falando e aí de repente a Daniela vai pum dá aquele cara tipo meu estou falando muito é time time faz isso é então é é muito mais fácil ir junto até porque um dá feedback para o outro às vezes um acolhe e o outro consegue falar o Guilherme ele perguntou no paciente pediátrico ele pediu para colocar um exemplo de um óbito pediátrico mas no paciente pediátrico qual que é quais que são as peculiaridades bom eu não sou pediatra é eu tenho aprendido muito sobre pediatria com os pediatras que é dos cursos de paliativos e o que eu vejo assim de algumas peculiaridades eu acho uma peculiaridade importantíssimo é que é eu acho é tudo assim as expectativas muitas vezes com uma criança são muito maiores então a quebra das expectativas são muito maiores e a dor é gigantesca é mas isso cuidado só para não extrapolar para o outro lado e achar que então é só na pediatria porque a dor pode ser gigantesca em qualquer relação é sofrimento não é comparável mas eu acho que é muito intenso na pediatria uma outra coisa que a gente pega muito em pediatria é que às vezes a criança diferente do adulto ela não conseguiu se expressar às vezes até por falta da gente da oportunidade para elas porque quando a gente dá as crianças se expressam de uma maneira que é um pouco assustadora porque elas vão direto e reto elas falam do que realmente é importante sobre a doença sobre a morte de um jeito que deixa todo mundo meio transtornado até mas nem sempre elas conseguem ter essa oportunidade e aí quando a criança não consegue se expressar a gente não sabe direito o que ela achava o que ela pensava como ela estava vivendo fica muito mais difícil porque a gente está conversando sobre uma pessoa que a gente não sabe direito como é que estava vivendo aquilo a gente só vê o sofrimento então pode ser mais difícil o que eu acho que de uma certa maneira pode acontecer também com alguns idosos ou com adultos mas mesmo com um idoso ele tem uma vida inteira que a gente já entendeu os valores dele então é um pouco mais fácil de fazer isso mas é eu acho que o comum a todos é essa necessidade da gente se comunicar de se conectar da gente escutar e da gente ser claro na hora que a gente fala ótimo a Thais perguntou se existem técnicas distintas para a comunicação de um óbito por uma doença crônica e um óbito por uma doença aguda um trauma alguma coisa do tipo como que você vai preparar essa família para alguma coisa que era esperada e uma que não era completamente uma grande diferença de uma doença crônica é porque de novo a expectativa vai ser diferente um sujeito que já está lidando criança ou adulto que já está lidando com uma doença há muito tempo vem piorando 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 e tem mais uma piora a expectativa é menor de expectativa de recuperação é menor no agudo um trauma automobilístico um tiro aquelas tragédias que infelizmente nosso país produz a rodo a quebra da expectativa é gigantesca a dor é gigantesca e muitas vezes não dá tempo de preparar e aí o que dá para fazer estar junto lamento é horrível mas é que é o que a gente pode nessa hora que o paciente o familiar desmorona eu já vi uma vez um dos casos mais dramáticos que eu já vi um óbito de trauma de uma menininha uma criança o pai o cara era um segurança o cara era um armário uma cabeça maior do que eu assim o cara desmoronou ele caiu o que você pode fazer numa hora dessas estar junto é horrível a dor dele é legítima eu sinto muito pela dor dele e a única coisa que eu posso fazer é sentir muito junto com ele e ficar ali e acolher esperar minimamente ele chorar o que tem de errado com chorar imagina é legítimo deixa ele chorar e na hora que começar a respirar um pouco ajudar ele a sentar dar uma água mas deixa extravasar não tem jeito esperar é muito importante dar essas pausas e essas pausas elas são muito desconfortáveis para a gente a gente sempre acha que a gente tem que falar alguma coisa nesse momento e nem sempre nem sempre não quase nunca aprender a respeitar silêncio é muito 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 difícil eu não entrei aqui em detalhe mas assim tem uma técnica que eu acho que ajuda é você aprender a fazer diagnóstico de silêncio porque tem vários tipos de silêncio tem um silêncio que a silêncio é falta de assunto exemplo você entra com um vizinho no elevador não se conhecem direito ele falta de assunto no elevador silêncio desconfortável ninguém sabe direito como falar existe um outro tipo de silêncio em que você olha para a cabeça para o rosto da pessoa na sua frente não tem falta de assunto na verdade tem uma overdose de assunto naquela cabeça nesta hora você conseguir ficar em silêncio é essencial porque o silêncio na verdade vai permitir aquele monte de pensamento da vazão e sair se você fica falando em cima você só aumenta a sobrecarga de informação então e às vezes essa sobrecarga de informação é uma tempestade emocional uma tempestade emocional às vezes o que você pode fazer é nada fica ali mantém o seu foco mantém o seu foco no outro respira fundo e espera espera junto com aquela pessoa a Sarah ela compartilhou uma experiência dela que eu acho bem interessante eu estou repetindo aqui o que está escrito no chat porque a gente está fazendo o segmento no YouTube também e no YouTube a gente não passa os comentários a gente não consegue visualizar ela falou que ela está usando o boletim ela está fazendo o boletim da UTI por videochamada o que acaba sendo bem melhor do que por telefone isso eu acho que é uma é uma ferramenta bem importante hoje em dia sem dúvida sem dúvida eu acho que na minha opinião é uma das mais importantes que a gente pode fazer atualmente que nem eu comentei fazer por telefone às vezes é o que temos para hoje é o que dá e é o que você faz no SUS às vezes o familiar não tem o smartphone então você faz o que? você faz por telefone é o que temos para hoje vamos embora é muito mais difícil você fazer por telefone porque como você não tem o visual você não sabe se o silêncio da outra pessoa é um silêncio porque ela está em sobrecarga porque ela está com raiva porque você não consegue é mais difícil lidar com isso a vídeo consegue permitir isso e mais ainda a vídeo você consegue conversar com vários familiares que também é outra coisa bastante importante porque um outro erro clássico é o telefone sem fio telefone sem fio é o seguinte você vai lá e conversa hoje com o filho do paciente na UTI aí você fala olha o paciente o paciente seu pai está grave não sei o que você fala escuta faz tudo o que você acha que é a primeira coisa que esse filho faz quando acaba a conversa ele vai pro whatsapp da família ele vai pro whatsapp da família e aí ele vai colocar o que ele entendeu do que você falou no whatsapp aí o outro filho ele vai entender vai interpretar o que o filho escreveu do que ele entendeu do que você falou a chance disso ser mal interpretado é enorme é gigantesca é brincar em telefone sem fio com um assunto que não dá pra brincar então fazer uma videoconferência com toda a família você permite você evita esse tipo de problema e é importante também a comunicação em alça fechada a gente perguntar para o paciente o que ele entendeu e pedir para ele repeti-lo com as palavras dele porque muitas vezes ele diz que se você perguntar você entendeu ele vai falar que sim mas na hora dele interpretar com as próprias palavras você vê que não foi bem aquilo que foi dito ele está no meio daquela vivência isso é uma baita de uma técnica quando você conversa com o filho e aí ele vai ter que fazer isso com o resto da família e aí você pode até fazer desse jeito assim fala olha eu sei que você vai ter que explicar através da sua família quer falar para mim para ver se você está conseguindo fazer uma explicação boa se ajuda se ajuda as pessoas com certeza aqui a Vivian perguntou se for possível qual a estratégia para não chorar junto nesse momento como é que a gente faz para segurar também ou se a gente não deve segurar ou até onde a gente vai existe uma regra de etiqueta que é fundamental nessa hora a regra de etiqueta é não chore mais do que o paciente ou o familiar agora se você se emocionar e seu olho encher de lágrima na hora que você está conversando com o familiar o que esse familiar vai perceber muitas vezes vocês já devem ter visto algum familiar falando nossa você viu aquele médico ele até se emocionou o que é isso senão as pessoas entendem que você se importa isso não é ruim o ruim é se chorar mais que o paciente ou o familiar e perder o controle aí é ruim agora se eventualmente se emocionar é sinal de conexão não é nada errado se conectar é o contrário isso aumenta o vínculo e é em cima do vínculo que acontece em todas as relações cansei de me emocionar com pacientes ou familiares o olho encher de lágrima e não lembro de uma vez que isso foi ruim pelo contrário isso aumenta a proximidade entre as pessoas isso também tira um grande peso das nossas costas porque a gente fica às vezes se cobrando ou nos cobrando de que eu não posso sentir eu não posso sentir mas se eu não posso sentir eu não consigo me conectar então sim e às vezes um exemplo uma estratégia importante disso é ser franco mesmo porque bem na verdade é que emoção é humanos e animais percebem emoção muito rápido percebem emoção independente das palavras é e mesmo que a gente tente disfarçar as emoções transbordam as nossas palavras elas aparecem nos pequenos gestos no tom de voz então às vezes é melhor em vez de ficar tentando fingir que não tem às vezes é abordar ela de uma vez quer ver isso funciona até um exemplo um exemplo bom que tem tudo a ver mas sim para dar aula tem gente que fica muito nervosa para dar aula eu eu ficava muito nervoso hoje acho que eu aprendi já estou mais acostumado mas e aí às vezes a pessoa que está nervosa ela fica querendo fingir que não está nervosa só que todo mundo percebe que a pessoa está nervosa e aí como todo mundo percebe e a pessoa percebe que as pessoas estão percebendo e aí ela fica mais nervosa ela quer esconder mais ainda meu só vai embora vai para baixo só piora se pelo contrário a pessoa começa a dar aula ela está nervosa e ela fala olha pessoal eu vou dar uma aula agora estou um pouco nervoso que é a primeira vez que eu vou dar aula para um público tão grande sei lá na hora as pessoas abaixam a defesa empatizam e conectam você vai conversar com o paciente e aí de repente você está emocionado porque é um paciente querido seu é um paciente que você se identifica é um paciente que você está sentindo muito pela dor dele fala fala olha eu estou estou te falando isso e eu sinto muito eu queria que fosse diferente eu fiz tudo para que ele pudesse sair dessa fala coloca é não chore mais do que o familiar é a regra de que mas não fuja dos seus sentimentos a Rê a Regiane a minha sócia sua amiga ela perguntou caso não consiga essa conexão em um primeiro momento alguma técnica para resgatá-la ao longo da conversa é sim tem várias uma delas é sim porque uma coisa que faz a gente não conectar é quando a gente está desconfiado quando as pessoas não confiam e de novo eu acho que uma das coisas que ajuda muito a gente a aprender comunicação é estudar chimpanzé é maravilhoso o estudo de chimpanzé tem muita coisa legal deles chimpanzé tem uma sociedade extremamente complexa de interação social e quando dois chimpanzés começam a a brigar a disputar um dos primeiros sinais do conflito é quando eles deixam de se olhar nos olhos é e quando acaba a briga e eles começam a se reconciliar um dos primeiros sinais de reconciliação é olhar nos olhos quando as pessoas não estão olhando no seu olho é porque tem um conflito que está em jogo ali talvez você não tenha percebido talvez você entrou de gaiato num conflito gigantesco você não tem nada a ver com ele mas você virou parte dele fingir que ele não existe não vai ajudar e e aí de novo um jeito é abordar isso e abordar inclusive essa emoção é e falar olha eu estou percebendo aqui que é que a senhora parece que não está gostando muito do que eu estou falando tem alguma coisa errada do que eu estou falando não pode e aí de repente a família tem sim porque esse hospital aqui ótimo você acabou de destamponar o conflito e aí o que você faz escuta escuta com empatia tenta entender a emoção do outro pergunta fala pergunta é conflito é um os fundamentos vão ser os mesmos mas você vai precisar usá-los de uma maneira muito mais elaborada do que por exemplo para dar uma má notícia mas os fundamentos vão ser os mesmos sensacional essa parte do checar ela é muito importante porque a pessoa ela só vai se ater àquela primeira informação que foi dada e a partir dali aquela aquela sua seu exemplo da professora do Snoop é sensacional e é exatamente aquilo eu passei por isso eu perdi meu pai e eu tive eu fiz acompanhamento com o paliativista eu passei por isso tudo e mesmo assim mesmo com toda a equipe me dando me dando apoio a gente passava muitas vezes por isso as pessoas não entendiam o que estava acontecendo eu não entendia o que estava acontecendo eu só entendi a primeira a primeira a primeira frase e a partir dali era era como se fosse a professora do Snoop mesmo cabeça voa né cabeça voa completamente vamos lá passando aqui acho que tem outra outra pergunta que ficou eu acho que já foi esclarecida aqui se você tem um conflito com a família se alguém acaba tendo um conflito eu acho que a gente já foi já foi respondido nessa nessa questão a Cris perguntou no contexto da pandemia em que as notícias são dadas por telefone a notícia do óbito poderia ser fornecida por outro profissional da equipe até com a finalidade de fazer um rodízio entre os profissionais e diminuir a sobrecarga em especial em serviços que estão sobrecarregados de pacientes isso está acontecendo com eu não sei lá no Sírio a gente está vivendo uma realidade diferente a gente não está a gente ainda não está superlotado igual o SUS está eu não sei se isso está acontecendo em algum outro serviço olha a minha opinião sobre isso eu acho que não minha opinião é a notícia do óbito é uma responsabilidade enorme e eu acho que é uma responsabilidade que cabe ao médico mesmo eu acho que são às vezes são os ônus e os bônus e que tem que falar mesmo não tem jeito veja eu acho que o que pode evitar estar sobrecarregado é o médico querer fazer tudo sozinho é acho que o médico especialmente nesses óbitos fazer junto com o enfermeiro ou com o psicólogo com a ciência social ajuda porque você não fica com ter que depois acolher tudo sozinho você tem mais alguém para te ajudar mas eu acho que é uma coisa que exige a responsabilidade de quem vai atestar com certeza a Thais ela está perguntando como comunicar óbito ou doença decorrente de erro de médico ou de serviço de saúde eu acho que esse tema ele é um tema muito grande que eu acho que a gente precisa de mais uma aula porque eu acho que a gente vai falar de disclosure que são que é um é um tema muito rico e é um tema é um tema bem delicado ele é super importante para a gente para a gente discutir eu não sei se você quiser dar uma passada nisso mas eu acho que é um tema muito delicado para a gente abordar agora nesse momento é disclosure que nem você falou é uma aula na verdade uma aula não são muitas aulas é um tema fantástico fenomenal tem estudos maravilhosos sobre disclosure tem estudos mostrando que quando você fala a verdade que errou que explicou o KCL a chance de processo é menor o luto complicado é menor mas não é só falar a verdade porque aí pode ser só sincerocídio e sincerocídio não leva a lugar nenhum é mais do que isso tem técnica para falar a verdade e uma delas é você conseguir falar a verdade sim e transformar aquela verdade num aprendizado e numa transformação de segurança para o sistema então tem muita coisa sobre isso realmente não dá para entrar com profundidade mas acho que talvez seja as duas ideias centrais que me ocorrem sensacional Daniel eu acho que é isso eu acho que foi foi muito prazeroso muito instrutivo eu acho que todo mundo ficou bem satisfeito com com a sua participação eu fiquei muito agradecido eu queria te agradecer demais a gente avançou um pouquinho aí no previsto mas a galera ficou a gente encheu a sala e encheu o YouTube a gente teve 250 pessoas assistindo simultaneamente aqui acho que foi foi um sucesso foi muito interessante e o que a gente indica que realmente a galera quer saber a galera está diante de um cenário diferente e quer saber mais e quer fazer melhor a gente imaginava um público bem menor e eu só tenho a agradecer a galera que veio nos acompanhar e essa aula vai estar gravada no YouTube vai estar disponível na nossa no canal do SMA você colocando SMA anestesia você vai nos achar e vocês podem compartilhar a partir dali se quiser dar um tchau Daniel muito obrigado obrigado Guilherme obrigado Regiane obrigado SMA obrigado a a participação a presença de todos aqui assistiram e espero que vocês levem isso adiante e ajudem essas pessoas que a gente cuida para que transformamos essas dores em algo que as pessoas levem adiante da melhor maneira possível boa sorte tchau 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 tchau